Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com Startup Company, aqui na nossa empresa de software, SoftInc, com a nossa primeira rede social, o The Circle, que é onde a gente está investindo o nosso trabalho, aplicando novos recursos para ser um sucesso, a gente tentar ganhar uma grana legal e virar uma empresa relevante aqui, ok? Então, temos que hoje contratar um cara que vai ser responsável pela parte de servidores, então vai cuidar da questão dos servidores. Temos aqui um novo tweet, que é a questão de ações e bolsa de valores, por enquanto essa parte não é muito relevante, porque a gente está fazendo mais para frente e vai ser relevante, mas é legal para você ver as mudanças das empresas, caso que queiram ficar cuidando mais, aí tipo, que tipo de empresa está subindo, se é uma empresa de encontros, ou se é uma empresa de vídeos, aí é legal. Mas bom, vamos contratar o cara responsável, então, pela parte de... É um administrador de sistema? Acho que sim. Aqui está escrito SysAdmin, é, administrador de sistema, né? Então, vamos contratar aqui um administrador de sistemas e, quer dizer, vamos pesquisar e aí agora eu vou mandar recrutar. A gente vai ter que trocar aqui para recrutador. Recrutar administrador de sistemas. Iniciar recrutamento, bora iniciar recrutamento aí, vamos passar o dia aqui e abrir o nosso escritório aqui para vocês conseguirem enxergar aqui o povo trabalhando. Muito bom, muito bom. Sendo que a nossa meta agora é ter mil de unidades computacionais, que a gente vê aqui na parte de hospedagem mesmo. Então, a gente tem que contratar um servidor de nuvem mágica mini. Isso aqui vai me dar mais 500, eu acho, de unidades computacionais e aí eu vou ter as mil que eu preciso. Ok? Então, tudo que a gente adiciona na nossa rede social vai consumindo recursos, né? E quanto mais pessoas também vão entrando, vai consumindo mais hospedagem, claro. E aí a gente precisa, em algum momento, aumentar isso daí. Então, bacana. A gente vai precisar do administrador aqui de sistema para poder desenvolver aqui, ó, os componentes, né? O firewall, sistema operacional e hardware virtual. E aí a gente depois pode adicionar, é aqui que está mais 500, está escrito aqui, ó. Eu não estava lembrando onde é que estava a informação, está aqui. Tá? Então, isso tem um custo também por dia. É bem interessante essa parte também. Mais um detalhe que a gente tem que ficar se preocupando, né? E a gente continua atraindo aqui novos usuários. Que eu vou deixar, por enquanto, as minhas duas campanhas de marketing. Porque tem 30 mil pessoas ainda, a gente ainda pode ir para mais. E também, se eu quiser, eu já tenho como fazer aqui melhorias, né? E aumentar ainda meus usuários em potencial. Muito bom. E esse negócio aqui, ó, de eficiência, justamente isso aqui me economiza unidades computacionais. Então, eu consigo deixar o site mais eficiente para que as pessoas consumam menos unidades. Então, eu dou uma folga, digamos assim, dou um respiro para a minha hospedagem, sabe? É como se eu estivesse pulindo o site, né? Para que ele não fique tão pesado ou alguma coisa do tipo, assim. Eu imagino que seria essa uma forma de enxergar, né? Vamos ver aqui, então. Tem, olha, uma... Acho que essa pessoa aqui dá um equilíbrio, né? Das porcentagens. Bom, acho que seria uma opção boa. Vamos contratar, não faço a mínima ideia desse salário desse cara. Então, eu vou oferecer... Imagino que seja um salário mais alto. 4 mil, 4 mil de bônus. Vamos mandar aqui a oferta. Ah, 4,500. Tá bom. Eu vou aumentar só o bônus para 5 mil. Aceitou. Tapiseira. Aqui, então, tá. Vamos colocar a mesinha para a administradora de sistemas. Eu vou deixar por enquanto... Eu sem fazer nada ou não? Não, vamos desenvolver aqui. Vamos desenvolver porque eu estou fazendo... Senão eu vou ficar parada. Eu vou ter que colocar uma... Uma mesinha normal aqui. Depois eu dou upgrade se a pessoa quiser. Não, ela não quer. Beleza. Então, vamos colocar aqui essa pessoa para desenvolver o que a gente precisa. É um de cada, né? Eu acho que eu preciso, eu acho que eu preciso, é. Um de cada. E bora agora acelerar aí para a gente desenvolver logo essa parte que a gente precisa. Logo, eu vou estar trazendo... Não possui mais estações disponíveis. Melhor seu escritório no mapa da cidade. Caraca, eu não posso mais trazer pessoas. Very nice. Very nice, hein? Será? Eu tenho como dar um upgrade no escritório em si? Ou eu tenho que trocar de escritório? Eu estou achando que eu vou ter que trocar de escritório, gente. Então, aí é uma trava do jogo. Provavelmente daqui a pouco ele vai nos passar no tutorial. E a gente ainda não pode contratar mais ninguém se eu quiser. Aí se eu quiser novos funcionários para alguma coisa, eu teria que demitir alguém e tal. Trocar um por outro. Vamos ver aqui, ó. Se a gente tem alguma outra coisa de pesquisa que a gente poderia fazer. Tem os benefícios, mas tem a parte de recursos aqui, que é anúncio de texto. Ah, mas não adianta eu botar anúncios agora porque eu preciso de alguém de publicidade. Isso aí vamos dar uma aguardada. Eita, aniversário de Tiesca. Então, eu acho que significa que passou um ano exatamente que nós estamos com a empresa aberta. Porque eu acho que é no dia que a gente fez os oito anos que a gente abriu a empresa. Tudo bem. Então, vamos lá. Agora falta quarenta e oito anos para se aposentar. Beleza. Eu acho que a gente já tem aqui os componentes necessários. E vamos adicionar, então, o servidor nuvem mágica. Aí, meta dez. Boa. Mais vinte mil de graninha. Tranquilo. E deixa eu só ver, ó. Ó. Melhorou aqui a situação. A gente estava chegando já a quarenta e poucos por cento. E aí, agora, nós temos que negociar pelo menos um espaço para propaganda. Para isso, a gente vai precisar pegar propagandas de texto e contratar um executivo de vendas. Executivo de vendas. Nice. Então, já vamos recrutar aqui. Executivos de vendas. Não, peraí. Eu preciso pesquisar primeiro. Executivos de vendas. Ok. Colaboradores são responsáveis por responder aos chamados de suporte. Publicitário. Ah, tem um executivo de vendas antes do publicitário. Ok. Algumas coisas eu consigo fazer com esse cara. Mas depois eu vou precisar do publicitário. Para essas partes de marketing. Banners, anúncios de vídeo, propaganda de TV, etc. Recrutar, então, um executivo de vendas. Bora aí. E eu vou precisar de uma mesa para o executivo de vendas. Isso não é legal. Infelizmente, eu acho que não tem como mesmo. Só trocando de escritório agora. Não tem como fazer upgrade nem nada. E olha só. Recebemos um chat aqui. Comecei a usar o The Circle recentemente. O recurso página inicial é incrível. Mas o recurso funcionalidade de comentário é terrível. Mais ou menos. Ok. Aceitamos. A gente aceita essa crítica aí. Tudo bem? Aceitamos essa crítica. Então, vamos pesquisar aqui a partir de recursos. Anúncios de texto. Beleza. Eu vou ter que demitir alguém, galera. Eu gastei todos os meus pontos de pesquisa. Caraca, velho. Caraca. Eu vou ter que demitir um dos desenvolvedores, eu acho. 136. Eu vou desenvolver... Esse cara aqui é o que menos sobe, né? Do que os outros. Eu acho que eu vou demitir esse cara aqui mesmo. Paciência. Ou posso só remover da mesa. Talvez a gente já troque de escritório nas próximas missões. Talvez. Vamos remover ele aqui e deixar ele aqui por enquanto. Vamos ver aqui um... Uma pessoa pra contratar aqui de vendas. Cancela já. Já achei uma pessoa aqui que me interessou. Não. Essa aqui, ó. Francis. Tá mais interessante. Vamos oferecer... Assim. Vou oferecer menos agora. Agora que eu tô pegando as manhas aqui de dar o bônus pra galera. Vamos lá. Cinco e seiscentos. Vamos aumentar só o bônus pra ver. Quatrocentos. Eu vou ter que aumentar um pouquinho. Vou botar quatro e quatrocentos e o bônus. Aí, aceitou. Beleza. Aceitou, aceitou, aceitou. Executivo de vendas. Vamos colocar aqui. É que se eu não demitir esse cara, ele vai ficar pagando o salário dele, né? Mas vamos aguentar um pouquinho só pra ver. Tá. Então esse funcionário... Está procurando por novo. Não está administrando nenhum contrato. Ok. Acho que está procurando contratos aqui. Alguma coisa assim. Agora eu lembrei. No jogo antigo, o executivo de vendas, ele ficava procurando trabalhos. Por exemplo, o cara que eu entregue pra ele... Dez componentes de UI e três componentes de rede, entendeu? A gente fazia encomendas assim que nos faziam ganhar o dinheiro. Deve ser a mesma coisa aqui ainda. E olha só. Lotei ali a minha capacidade. Então vamos cancelar isso aqui. Lotei, lotei. Quantidade de usuários. Na verdade, até poderia aprimorar aqui ao invés de cancelar. Então deixa eu voltar aqui com a campanha de e-mail. E vamos aprimorar aqui a página inicial. Pro oito. Pro nove. Pro dez já. Por enquanto é o último nível que a gente pode dez. Mas ele tem aqui onze. Então acredito que depois tem uma forma de liberar mais níveis aí. Então a gente fez aqui. E o comentário a gente também podia dar uma melhoradinha no comentário. Pelo menos um. Aí deixa eu ver. Noventa e seis mil. Ok. Então vou deixar. Vamos deixar ali rolando. Uma campanha de e-mail. Continuar ganhando usuários aí. Que eu acho que provavelmente daqui a pouco vai ter uma meta de cem mil usuários mesmo. Tá. E vamos adicionar aqui também o recurso, né. O novo recurso. Que é o recurso de renda. Aqui ó. Anúncio de texto. Isso faz com que a satisfação diminua um pouco. Mas aí vai também vai trazer a renda pra gente. Então vamos adicionar esse recurso. Configurar. Então eu tenho que buscar aqui um contrato. Então aqui eu tenho como fazer intervalos de horário. Onde eu acho que eu posso colocar propagandas diferentes, né. E a gente tem o intervalo 1 que é de 24 horas. Então seria o tempo inteiro. O tempo total. Eu vou experimentar assim primeiro pra ver. Como é que fica. Então o executivo de vendas aqui. Já achou aqui um... Um negócio. Negociar. Vamos ver aqui ó. Então o que é anúncio de texto. No intervalo total. Impressões garantidas. Eu acho que eu não tenho como garantir tantas impressões. Se bem que não é... Não é um dia só, né. Pode ser mais de um dia. Então eu terei como garantir umas 460 impressões. Em dois dias. Mais ou menos. O pagamento por dia seria mil. Eu não sei se isso aqui tá tão bom ou não. Negociar. Eu poderia cobrar... Tentar cobrar um pouco mais. Deixa eu enviar a oferta aqui. Pra ver. Ele ofereceu 2,40. 2,50. Aí ele aceitou 2,50. Negociar pelo menos um espaço para propagandas. Completo aí. Completado. Ok. Voltar. Então temos o contrato que vai iniciar no próximo dia. E vai ficar dois dias. Então legal. Aí o executivo de vendas busca essas questões aí. Pra gente. Gostei. Gostei dessa parte aqui de... De poder também dividir os anúncios em vários intervalos de tempo. Dependendo. O horário tipo da madrugada pode se cobrar um CPM menor. E o horário durante o dia. O CPM maior. Ou qualquer coisa assim. Tá. E aí agora temos aqui. Tem um máximo de 20 estações de trabalho. Ah. Pra isso eu vou ter que mudar de lugar. Eu falei que ia ser uma missão isso. Melhor acharmos o escritório maior. Vá para o mapa e alugue o escritório melhor. E aí já tem um escritório aqui. Que é de 20 estações. Eu acho que os outros... Esse é de 80. É muito pra nós. Aí depois só tem escritórios já muito caros. Muito absurdo. E o resto aqui ó. Não é escritório. É coisas de hospedagem. Espaços pra botar hospedagem. Projetos de investimento. Então é esse aqui mesmo. Aluguel 6 mil por mês. Tá. Acho que como agora a gente vai ter contratos. A gente vai começar a ganhar mais dinheiro. De verdade. Com o nosso site. E aí a gente vai ter como pagar aqui. Um pouco mais. Aí. Ufa. Ainda bem que a galera já vem todinha certinha. Não é ficar muito triste. E tenha... Ter um valor de 200 mil. Então esse valor. É o meu valor de... De empresa né. Eu já tenho. Olha. Eu tenho 240 mil. E aí? Aí já foi. Completou. Ah. Achei que ia bugar. Uma coisa. E aí agora. Temos que ver como melhorar nosso marketing. Contratando um publicitário. Ok. Acho que agora eu só não vou ter... Pontos aqui de pesquisa. Para contratar um publicitário. Então vamos continuar investindo. Nas nossas outras coisas. Ah. Eu estou achando que esse executivo de vendas. Não faz mais aquilo que eu falei para vocês. De... Achar contratos. Para vender componentes. Por exemplo. Vender. Antes tinha esses contratos. Que eu falei para vocês. Que era. Ah. Eu quero encomendar. 20 componentes de back-end. E 30 componentes de vídeo. Sei lá. E aí você entregando. E ganhando um dinheiro extra. Entendeu? Era como se fosse um... Você está fazendo um serviço. Terceirizado. Para outra empresa. Que não é focado na sua rede social. Agora eu não sei se tem isso ainda. Mas assim ó. A minha meta em si. Que eu tenho que fazer. De ter 100 mil usuários registrados. Ela independe de eu ter o publicitário ou não. Eu vou conseguir fazer isso. Se eu fizer mais uma campanha de texto. Aqui ó. Para fazer a campanha. No caso a campanha de e-mail. Se eu fizer a campanha de texto. Eu vou precisar de publicitário. Porque olha só. Eu preciso de redação. E formato em texto. Isso aqui faz com que eu precise de publicitário. Mas eu consigo chegar nos 100 mil galera. Mas aqui eu não consigo aumentar isso aqui ó. Aí que me rala. Vamos ver. Aqui se eu aumentar isso aqui para os 6. E 7. Aí. 112 mil. Fechou. Satisfação. 77%. Também está bem legal. Aqui ó. Vai demorar para chegar nos 100 mil. Mas a gente chega. Mesmo sem o publicitário. Mas bora juntar os pontos de pesquisa. Que a gente precisa aqui então. Aí. Um contrato foi concluído. Sua agenda está livre. Opa. Aí sim a gente pode buscar. Outros contratos. E lembrando que a nossa rede social. Está sempre crescendo. E aí a gente pode. Né. Tentar cobrar mais. Ou qualquer coisa do tipo. Scratch I.O. Scratch I.O. Vamos negociar esse aqui. Está querendo pagar 3,90 por CPM. Ah. Pelo que eu li aqui mesmo galera. É sempre bom abaixar o número de impressões garantidas aqui ó. Para que eu não seja penalizado. Porque se eu não der as impressões. Que eu estou prometendo. Eu posso ser então penalizada. Então eu vou garantir. Ser. 275 mil aqui. Vamos tentar fazer um contrato. Para mais dias agora. Já para ficar um. Um dinheiro legal. Por que que esse aqui está pagando. Não. Eu vou tentar oferecer no limite aqui. 175 mil. Que é para poder ganhar mais. Negociar. E vamos tentar melhorar aqui. A nossa oferta. 3,20. Enviar a oferta. 3. 3,10. É. Poderia até ter enfiado mais ó. Porque está barato aqui ó. Enfiado a faca nele. Ai ai ai. 3,10. Aceitou. Beleza. 3,10. Pelo menos né. Um contratinho aí. Para a gente. Ganhar várias granas. Eu não vou renovar esse contrato aqui não. Porque depois a gente pode trabalhar. Com ofertas melhores. Quando o nosso site estiver melhor. Não era para ter feito para 10 dias também né. Dei bobeira. Dei bobeira. De ter feito para 10 dias. Ai ai ai. Tá tudo bem. Depois a gente mexe nisso aqui. Ok pessoal. Enquanto estou esperando aqui. Crescer o meu número de usuários. Dei uma ajeitada aqui no escritório. Já coloquei mais algumas mesinhas aqui. Então depois eu vou querer contratar mais um outro designer. E eu vou colocar aqui o meu desenvolvedor aqui novamente. Para trabalhar né. Bora trabalhar aqui. Os pesquisadores aqui. Eu dei uma pausa rapidinha. No trabalho deles de pesquisa. Para desenvolver um pouquinho a velocidade deles. E eu também tinha feito treinamento. E estou no máximo aqui de treinamento. Então vamos ver. Como é que faz. Para a gente. É. Dar promoção no caso né. A gente fazer um upgrade do funcionário. Aqui melhorar. Ai no caso meu salário não aumenta. Porque né. Eu sou eu. E aí a gente agora é intermediário. E pode virar perito. E tem como aumentar ainda mais a nossa velocidade né. Treinar mais. E aumentar mais a velocidade. Eu vou fazer a mesma coisa. Com esse cara aqui ó. Que ele estava parado. Como não está fazendo tanta falta ainda. Essas coisas. Vamos treinar ele até o final. Dar uma promoção para ele. E para a gente poder depois usar ele. Para ficar fazendo as. O serviço. Enquanto os outros. Fazem treinamento também. Na verdade eu vou botar todo mundo para treinamento agora. Porque está meio. Parado assim. Porque como o jogo não tem essa. Parada dos contratos. Que eu falei para vocês. Por enquanto. A gente está só acumulando recurso aqui. Tem muito recurso acumulado. Então vamos botar todo mundo para treinar aqui. Dar um. Uma promoção. Fazer uma promoção já para a galera. Tem que tomar cuidado só. Com essas promoções. É que aumenta o salário né. Talvez eu não dê promoção para todo mundo ainda não. Mas pelo menos eu aumento a velocidade de todo mundo. Para a gente ver como é que fica. Aí. Conseguimos atingir a meta. De 100 mil usuários registrados. E a gente nem precisou gastar com marketing. Olha que bonito. Parabéns. É pelo impressionante crescimento de The Circle. No momento você está utilizando uma framework gratuita. O que não será suficiente para aguentar todos os recursos que pretendemos adicionar no futuro. Para aprimorar sua framework. Aperte no botão melhorar no canto superior. Direito da sua aba de recursos. Aqui ó. Framework básica. Então a gente precisa ter outra framework. Claro. Para poder né. Você precisa melhorar todos os recursos para o nível máximo. Antes de poder melhorar a framework. É. Então. Teria mais comentários aqui. E. É. E aí. A gente já dá para melhorar essa parte. Também depois a gente vai poder fazer a nossa própria framework. O que é bem legal né. O nosso próprio framework. Beleza. Então. Bacana. Ó. O contrato 2 já foi. Já acabou os 10 dias. Deixa eu ver aqui. Se alguém está no máximo. Ainda não. Você está no máximo. Tá ó. Eu posso dar. Aqui. O. Caraca. O salário aumentará 3 mil por mês. Não. Ainda não vou. Então. Eu não vou dar promoção aqui. Para esses funcionários não. Poxa. 3 mil. Meu Deus. Meu Deus. É. Vamos. Vamos segurar essas promoções aí mais para frente. Então tá galera. Aí no próximo vídeo a gente continua com essa questão do framework. E também. Do publicitário. A gente não precisa para a meta. Mas a gente vai fazer igual. Porque eu quero mostrar. E também. Porque é para crescer ainda mais né. Aí vai ficar legal. E crescer. Mais. Mais vendas de anúncios. Mais dinheiro. Melhor para nós. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Startup Company. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.